Olá, meu nome é o Iris Capim e minhas credenciais estão na tela. Hoje eu vou falar EUPAPEX, setor de madeira e papel, subtetor madeira e código. EUCA3, EUCA3. Pra ficar só os dados tem que ter pelo menos 70 reais. Seu valor de mercado está em 6 bilhões. Seu PL é absolutamente, absolutamente muito alto. Você vê que se você trabalhou, guardou seu dinheiro pra investir numa empresa e investe nela, tem que estar ciente que provavelmente você pode esperar 120 anos pra recuperar 100% do valor via lucro. O que torna insustentável e absolutamente muito caro essa empresa. Seu PIB barra AVP é de 5 vezes o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é de 1 bilhão. O mercado aceita comprar por 6. A explicação do PL tão grande, essa valorização nos últimos 12 meses de 621%. E nos últimos 30 dias de 834%. Não tem como uma empresa se multiplicar vezes 9 em 30 dias. É especulação do mercado em cima de uma empresa. Vamos ver a Eucatex. Então é uma indústria de papel e celulose brasileira. Fabrica chapas. A primeira a operar em salto no ano de 1954. Então há bastante tempo tem sua empresa. Vou abrir o site da Eucatex. Então aí, falando de boas festas, poucos sites eu vi se preocupar com o cliente igual a Eucatex. Tem um vídeo bacana no seu site, seu site bem bonito. E com a madeira. Tintas Eucatex, Eucaflor, MDF da Eucatex, Chapatex. Uma empresa bem estruturada, com um site bem bacana. Tem até um canal, Eucatex Oficial, onde ele deve chamar as pessoas. Eu me chamo Magali, eu sou arquiteta urbanista. O nosso ambiente é o estúdio do ciclista. Então a gente tentou trazer um pouco do urbano, do ciclismo, e ao mesmo tempo juntar com materiais brasileiros, cores vivas. Nós optamos pela Eucatex, porque a Eucatex tem uma cartela de cores fantásticas. Nós mesmas desenharmos um espaço para que o ciclista pudesse guardar a sua bicicleta. Então, a gente optou pela cor amarela. Nós optamos por fazer um armário embutido, com uma cor mais escura, integrando assim todo esse espaço e formando esse volume. Eucatex tem uma linha fantástica de cores, padrões, e pretendemos utilizar nos próximos projetos. Bacana contratando arquiteto para falar da marca, que realmente tem um diferencial em deixar fazer um projeto bacana na parte da arquitetura. Bom, a dívida é controlada, bem menor que o patrimônio líquido, o que é muito bom. E a margem é aceitável. O que eu tinha visto, a dívida do yield absurdamente muito baixa, porque a UPR é muito alta. Então, como o lucro para a ação é 0,57 centavos, e a ação custa quase 70, isso dá mais ou menos 0,81% ao ano. Então, é uma empresa que cresce 0,81% ao ano. É ridículo, não consegue nem bater infração, significa que ela está absurdamente muito cara. Mas vamos analisar o histórico de lucro dos últimos 10 anos para eu ter certeza. Bom, ela está, ela sempre tem lucro, isso é muito bom, só que ultimamente já teve um lucro pequeno. E mesmo assim, as ações multiplicaram quase 10. só que em 2010 a 2014, ela tinha mais lucro. De 2015 a 2019, ela está sendo mais humilde. De modo geral, a empresa é boa, famosa, sai de bonito, é lucrativa, mas está cara. Então, é normal que ela volte a valer, por exemplo, R$12,00, R$13,00, o valor patrimonial. Porque se ela voltava a valer R$13,00, R$57,00 de lucro, dividido por R$13,00, ela teria um lucro de R$4,00 ao ano. Ainda é muito pouco. Então, para mim ficar sócio de uma empresa dessa, ela teria que valer R$5,00, R$6,00. Então, isso daria uma queda de... Deixa eu pegar aqui. Como ela custa R$70,00, se ela voltar a valer R$5,00, ela tem que cair quase 93% para mim ficar sócio. E eu acho que é isso que vai acontecer no futuro. Porque ninguém consegue viver com com 0,1% ao ano. Isso aqui dá... Não dá 0,008%. É menos de 0,01% ao mês. Então, é isso aí. É uma especulação dessa ação que fez o preço subir, fez a empresa valer R$6 bilhões. Então, de cara, podemos afirmar que ela está cara. Se você acha que é ao contrário, comente embaixo, fale a sua opinião, dê um gostei, se você gostou desse vídeo também, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que gosta da Elka, da Elka, da Elka 3, ou Elka 4. Não sei se tem Elka 4. 4 tem Elka 4? O inapeditável é que o Elka 4, ele não está tão especulado como o Elka 3. O Elka 4 está valendo o valor, que eu falei que poderia valer, mas também não vale, não. Por exemplo, vamos ver. Não pode. Aí pode valer, porque aí é 0,57. 0,57 dividido por R$ 8,00. Aí dá 7% ao ano e 0,6% de dividendo. Ainda assim, continua ruim. Não ficaria sócio. Mas é um caso muito estranho, porque o Elka 4 vale R$ 8,00. E o Elka 3 vale R$ 68,00. Um tem direito a voto e outro não. Mas não deveria estar tão diferente assim. E sendo que os dois praticamente está caro. Então, isso só pode acontecer na bolsa de valores. As coisas se distorcem, ficam caros em nível insano, que é o que a gente está vendo aqui agora. Bom, gente, mas é isso. Tchau, tchau e até a próxima análise.